É uma jogada forte deles, né? A gente trabalhou bastante para que a gente possa neutralizar esse tipo de jogada, mas eu acho que não só isso, né? Eu acho que a equipe do Guarani no todo realmente é uma grande equipe, tanto é que é a líder do campeonato. Agora é o seguinte, com a saída do Zotti, você ainda vai pensar quem você vai colocar, pode ser o Pitú, que está colocando o Augusto na lateral, é uma situação que você ainda vai definir. Mas uma coisa eu acho que é certa do Março, né? Jogar lá em Campinas, o Botafogo vai manter a mesma postura, o time agressivo, o time indo para cima. Esse é o Botafogo que vai para Campinas, não é o senhor? Sim, eu acho que mudar a nossa filosofia, a nossa mentalidade agora não seria interessante. Mas é claro que, como uma grande equipe, como foi o Juventude também, a gente tem que ter alguns cuidados, porque a gente sabe que do outro lado também tem uma grande equipe. Março, o que você perde sem o Zotti? E referente ao time do Guarani também, tem uma boa defesa, a defesa menos vazada na competição, mas também os jogadores que fazem gols. Os artilheiros da equipe são os dois zagueiros, tanto o Leandro Amaro, inclusive, que já passou pelo Botafogo. É, como a gente comentou antes, né? Uma equipe que tem essa bola aérea muito forte, tem dois zagueiros que realmente, os dois têm gols dentro do campeonato, e a gente tem que ter realmente uma certa tensão. Mas tem outros jogadores também, o Guarani, eu acho que o todo do Guarani é forte e a gente tem que tomar um certo cuidado. A saída do Zotti desmonta um certo equilíbrio ali no meio, até porque o Zotti tem uma qualidade de passe muito grande e estava muito bem entrosado na equipe, né? Então, isso é que a gente vai perder esse entrosamento aí com o Zotti, mas a gente espera que o jogador que a gente escolher ali possa realmente dar a conta do recado e fazer a equipe competitiva como sempre foi até agora. Posso citar até seis opções aí para a entrada do Zotti, mudando, praticamente, o time em várias situações. Esse é o importante da sua equipe, Márcio? É, esse é um sinal que realmente os jogadores que não estão jogando estão se esforçando, estão dando o melhor. Por isso, a gente tem dúvidas, você citou cem jogadores, que não é nenhuma mentira, né? Rapidinho, a última para terminar, o Botafogo com 13 e o Guarani com 14, Márcio. Justamente por isso essa partida se torna ainda mais importante nessa briga pela liderança, pela tabela? Sim, uma vitória nossa nos coloca na liderança do campeonato. A gente sabe da responsabilidade que vai enfrentar uma grande equipe, mas vamos jogar da mesma forma que a gente sempre jogou. Buscando o gol e buscando sempre os três pontos. Obrigado, Márcio. Márcio, o que você espera do clima também para esse jogo? Botafogo vice-líder, o Guarani líder, tem jogadores que jogaram em ambas as equipes, o Nené que jogou do lado de lá, o jogador Leandro Amaro, como já citei também, jogou do lado de cá, devemos ter casa cheia lá? Eu acho que quem ganha com isso é o público, né? Vários atrativos, duas grandes equipes estão disputando a liderança do campeonato. Isso tudo faz com que o jogo se torne um jogo realmente muito importante. Vários atrativos, duas grandes equipes estão disputando a liderança do campeonato 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 do